Meu povo, esses dias eu fui almoçar lá no Mostache e encontrei a Fernanda Franco, que ela é nutricionista. E lá a gente conversando, é coisa de mulher e tudo, ela me mostrou umas 10 fotos das pessoas assim, das antigas amigas conhecidas nossas, todas magérrimas, magras assim, bonitas, sabe? Falei assim, não Fernanda, essas duas aqui que eu não posso nem citar o nome, eu não acredito não. Essa aqui fez bariátrica, alguma coisa, fez lipo, alguma coisa. Ela, não, dieta, uma reeducação alimentar, elas aprenderam a comer. Falei, não, não estou acreditando, amiga, você me desculpa, mas essas eu não acredito não. Aí ela, Ada, o Alexandre, que está aqui na mesa conosco, ele é coach, ele é líder e tem uma equipe especializada em ajudar as pessoas a se alimentar melhor. Falei, não, gente, eu desafio vocês, porque eu não estou acreditando não, estou acreditando não e fiquei assim, meio na dúvida. Aí o Alexandre me convidou para ir no escritório dele, né, a entender melhor esse método, porque sempre que os meus seguidores, né, perguntam, né, me questionam, e eu não sou especializada nisso, eu falei assim, eu vou, vou fazer isso para o meu povo. E aí cheguei lá, gente, de cara, eu encontrei com a Maria Auxiliadora. Gente, a Maria Auxiliadora, ela perdeu 10 quilos em 90 dias. Então eu fiquei assim, muito chocada também, ela me contou que aprendeu a alimentar, ela conheceu os alimentos, né, os carboidratos, proteína, muitas coisas. Tirou todos os industrializados da vida dela, comem alguma coisa, uma besteirinha ou outra, mas ela aprendeu a se alimentar, né, ela aprendeu a fazer essa substituição e falou que está ensinando isso para os filhos, para os netos. Então eu fiquei muito maravilhada. Então aí eu falei assim, gente do céu, eu quero fazer parte disso, porque eu preciso, né, apresentar esse programa, esse método para o meu pessoal, porque todo mundo, né, fica assim, querendo ter uma vida saudável. Falei, gente, eu quero envelhecer bem, eu quero, né, chegar, ficar mais velha, né, e aprender a me alimentar. Não quero fazer aquelas dietas malucas, né, de, ai, não vou comer isso, não vou comer aquilo, porque eu tenho que ficar magra. Não, eu quero qualidade de vida também. Então, né, eu quero apresentar para vocês hoje, né, eu já conheci ele antes, mas eu quero apresentar para vocês hoje, o Alexandre, né. Alô! Gente, o Alexandre, ele é coach, meu coach agora, né, e meu amigo, já virou amigo, né, Alexandre? Então ele vai explicar mais ou menos, né, um pouquinho aqui para vocês. Como que é, Alexandre, como que você desenvolveu isso, o que que te incomodava, foi com você, como que você, me explica melhor aí para o meu povo, meu povo gosta assim, pingo no zi, sabe? Entendi. Como que você quis fazer isso, né, qual a necessidade, quem que você queria ajudar? Muito bom. Bom, a primeira pessoa que eu precisei ajudar foi eu mesmo. Na verdade, isso era um problema meu, né, até porque eu não sou médico, eu sou coach, sou treinador, trabalho com desenvolvimento e treinamento de pessoas e empresas há mais de 20 anos. Então, sempre as pessoas que me procuraram queriam resultados rápidos, no quê? Os melhores resultados possíveis, no menor prazo possível. Então, é... Só que aquilo estava me incomodando, né, eu tinha uma carreira já de sucesso, já boa, tranquila, feliz, mas eu estava com 115 quilos. Então isso te incomodava, Alexandre? Isso me deixava menos produtivo, isso me deixava com a autoestima baixa, eu tinha uma barriga absurdamente enorme, né? Eu me sentia muito triste e já tinha tentado de tudo. Remédio, pílula, dieta restritiva de todos os tipos, socorro, o que você imaginava, eu tentei. Você pensar assim, ah, Alexandre, você tentou isso aí? Eu falei, tentei, entendeu? Mas aí eu até consegui emagrecer algumas vezes, mas eu sempre voltava a engordar, engordava mais do que antes. E isso me deixava muito frustrado, me deixava muito, muito infeliz, né? E foi então que eu precisava resolver esse meu problema pessoal, antes de qualquer coisa eu precisava resolver isso pra mim. E aí começou essa minha jornada de pesquisa, de conhecer, de buscar conhecimento, cheguei até a ter uma loja na área de fitness, dessas coisas, e aí onde eu fui pra feiras, e aí eu conheci especialistas, vários especialistas. E precisava também ter pessoas pra te ajudar, né? Porque eu ouvia falar que existia uma forma da gente conseguir ter uma vida saudável, de emagrecer, de estar bem, mas é que não precisasse usar tudo aquilo. E na minha família já tinha mais de seis bariátricos. Aí você falou, será que eu vou ter que ser mais um? Não é será não, eu já tava indo pra fila da bariátrica. Eu já tava indo fazer exame pra fazer bariátrica, eu tava, assim, desacreditado que seria possível. E não quer dizer também que a bariátrica é uma solução, né, Alexandre? Porque eu conheço também gente que fez bariátrica e depois engordou. Ela tem que aprender a alimentar, né? É, eu tenho seis parentes bariátricos, dos seis, cinco voltaram a engordar. O único que não voltou a engordar é a minha mãe. A minha mãe é bariátrica, pra vocês terem noção, tá? Então, a minha mãe não voltou, por quê? Porque depois dela fazer a bariátrica, ela aprendeu a comer justamente com o método saudável já. Então, assim, eu consegui, graças a Deus, me livrar de uma bariátrica. Resolveu o problema pra mim. E, assim, tudo baseado na ciência que esses especialistas me ensinaram. E eu tinha um sonho, que esse sonho era o quê? Levar esse conhecimento desses especialistas pro maior número de pessoas possível. Até porque você sabe que hoje é bem caro, né? Bem, com certeza. Imagina você pegar um psicólogo, um coach, uma nutricionista, um médico. Mais os tratamentos, mais o que você compra. As pessoas gastam cinco, dez, vinte mil reais, sei lá, às vezes, pra conseguir ter um tratamento completo com a pessoa. E isso não é acessível pra todo mundo. É, verdade. Então, qual que era o meu sonho? Era não só resolver o meu problema, mas, senão, pra resolver o maior número de pessoas possível. De uma forma acessível. Teria que ser acessível. Teria que ser uma coisa que eu, ah, nossa, eu consigo investir, consigo pagar isso aqui. E consigo ter a melhor informação de ponta, um passo a passo, onde as pessoas conseguissem realmente obter isso. E aprender realmente pro resto da vida, né? E aí, hoje, mais de cinco mil pessoas já emagreceram com o Método Saudável já, são cinco anos. Dez especialistas, tá lá o nosso personal trainer, nutricionista. Tem três personals trainers. A psicóloga, que também é muito importante. A psicóloga. A psicóloga. Muito importante. Temos o fisioterapeuta, médico, quer dizer, uma equipe completa, que dá o passo a passo pras pessoas conseguirem emagrecer, chegar no peso ideal e permanecer magras, né? Porque emagrecer também a gente consegue, mas e permanecer? Justamente. Então, nós temos, como, eu acredito que você já deve ter visto, um dos casos da Liliane, né? Há mais de cinco anos, ela é uma das primeiras alunas e continua magra até hoje, né? Você mostrou as fotos. Começou com 92, tá com 67 quilos hoje. Tá super bem, super bonito. Super bem. E saudável, né? É saudável, né? Então, basicamente, é isso. E hoje as pessoas conseguem, por exemplo, acessar o método saudável já de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão de internet. Então, a pessoa não precisa vir até mim, a pessoa não precisa nada. Ela simplesmente entra no site, ela se inscreve no método e a partir daí ela pode vir por celular, por computador, por tablet, não importa. E não é difícil, não tem idade, né? Tanto é que a Maria Auxiliadora também, ela tem mais de 60 anos, né? Isso. Porque tinha gente que falava pra mim, ah, depois dos 40 ou dos 30 eu não emagreço mais. É, fala aqui, porque tem um mito, né? Do metabolismo lento. É. Na verdade, acaba sendo um mito porque o seu comportamento, na verdade, é que vai determinar se o seu metabolismo vai acelerar ou se ele vai bloquear, né? Se ele vai parar. E isso depende justamente do que você come ou do que você não come e diversos outros fatores que a gente vê profundamente no método saudável já. Então, com esse passo a passo, as pessoas não conseguem só emagrecer, como chegar no peso ideal e permanecer magra. Mas não só pelo aspecto do físico, né? Não só do aspecto da estética. Elas têm saúde. Então, elas dobram a energia, triplicam a disposição. Dorme melhor. Ela até falou pra mim que tá dormindo muito bem, né? Dorme melhor. Dorme melhor. Melhora tudo. Não tem dor de cabeça. É. É. Intestino, né? Intestino, que é o meu problema que eu tenho que ela ter. Que é o caso, você falou, né? Intestino preso. Então, dor de cabeça, hipotireoidismo, hipertireoidismo e por aí vai. Diabetes. Várias pessoas também com diabetes. Porque eu, por exemplo, era um pré-diabético que chegava a 320 e o meu hoje é estabilizado a 80, 90. Quer dizer, a minha glicemia. Então, você consegue resultados. Você tá falando também, eu tô lembrando aqui. Então, não precisa da minha pessoa só que tá gorda que vai fazer isso, não. Não. Quem é magro também pode pra... Isso é um estilo de vida. Exatamente. Não é pra emagrecer, é um estilo de vida, né? É. Não só pra emagrecer, mas pra você fortalecer a sua saúde, a sua energia. É pra saúde mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, basicamente é isso. O método hoje está disponível há mais de 5 anos e qualquer pessoa hoje, de qualquer idade... De qualquer lugar, né? De qualquer lugar do mundo que tem uma conexão à internet, pode fazer. Bom, Alexandre, mas como é que as pessoas podem entrar pra fazer parte? Do método saudável já? Bom, é bastante simples, né? Como eu disse, o método saudável já pode ser feito de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão à internet. Então, você nem precisa estar aqui na nossa cidade. Você pode estar no Japão, Inglaterra. Não interessa onde você está. Tem internet? Ótimo. O que você vai fazer agora, então? Você vai clicar no link que está aqui nesse vídeo, tá? Ou você pode mandar um WhatsApp também, pro WhatsApp que está na tela. Ou visitar o nosso site que nós vamos também deixar aqui. E aí você clicou nesse link, tá? Vai cair numa página. Essa página tem todas as informações detalhadas. Tem um vídeo que explica tudo sobre o método. Assiste esse vídeo inteiro, né? Leia as informações da página, tá? Tem o nosso blog que você também pode visitar. E aí se você achar que é pra você, se você quer testar, que está tudo certo, eu vou fazer algo ainda mais diferente. É o seguinte, talvez a pessoa fique assim, ah, será que esse negócio funciona? Se funciona? Será que eu vou fazer? Será que eu não vou? Criar dúvida, né? Garantia. Pronto. Garantia. Trinta dias, tá certo? Você tem trinta dias pra você entrar, pra você testar. E se você não gostar da minha voz, da cor do site, não interessa o que seja. Nossa, é bacana. Não interessa. A gente devolve cem por cento do dinheiro sem te questionar. É só mandar um e-mail nos primeiros trinta dias da sua inscrição. Mas não tem como gostar, né, Alexandre? Mas se caso... Olha, hoje a nossa devolução nesse tipo de taxa é de menos de 0,1%. Tá? Então, assim, a gente tem o completo e total segurança pelos resultados que a gente vê dos nossos alunos. Então, eu dou essa garantia de olhos fechados, tá? Eu tiro o risco de você, coloco em mim. Você pode fazer imediatamente a sua inscrição. E cai lá pra ver o que é. Se você achar que é pra você, a gente em trinta dias da data da sua inscrição, você tem esse período pra avaliar. E a gente devolve cem por cento do dinheiro. Tá certo? Tá bom? Então, garantia com a gente, né? Garantia com a gente. Isso aí. E resultados, né, gente? Garantia e resultados. Isso aí. Então, é o seguinte. O que você tem que fazer agora é clicar no link que tá aqui nesse vídeo. Clique em algum lugar. Entra lá na página, faz a sua inscrição, tá bom? E a gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Saudável? Já!